Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor São os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, apóstolo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor São os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos Inspirai-nos Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor E poucos são os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor São os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor Que poucos são os operários Que poucos são os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor Que poucos são os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor Que poucos são os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Enviai, Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grande, Senhor Pois a messe é grande, Senhor Pois a messe é grande, Senhor São os operários Padre Bia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos 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 Pois a Mestre é grande, Senhor, e poucos são os operários Padre Biafina, a passo da caridade Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos Inspirai-nos, inspirai-nos